E aí galera, são exatamente 3 horas da tarde, estamos aqui, não comemos nada, não bebemos nada, cheio de fome, mas valeu a pena o trabalho da empresa, eu e o Gil, um abraço. A gente bota no YouTube e vai para a comunidade, comunidade 2002, todo mundo indo. Tá mais cheio. Agora eu vou levar para minha casa que sobrou. Dá uma enfeitada, dá uma enfeitada, a gente tá com isso, que nem eu faço. Tá mais cheio de fome.